Suco da juventude, para quem tem mais de 35 anos, produz muito colágeno. Você já passou dos 35? Você sabia que após os 30 anos, o nosso organismo perde em torno de 1% de colágeno por ano? Por isso, nossa pele começa a ficar mais flácida, a pele do rosto muda e por aí vai. Quando passamos dos 50, a produção de colágeno gira em torno de 35% a 40% do total de colágeno que precisamos. Por isso, é tão importante incluirmos no nosso dia a dia alimentos que são ricos em colágeno. E no vídeo de hoje, eu preparei uma receita que fica saborosa e que conta com 3 ingredientes muito especiais para a nossa saúde. Mas antes me conta, em qual parte do corpo você mais sente os sinais da falta de colágeno? Na pele, nos cabelos ou nas articulações? Olá, olá, olá! Olá, você já me conhece? Eu sou a Ellen, aqui do Fazendo em Casa. Eu quero te desejar as boas-vindas ao vídeo de hoje, da minha casa para a sua casa. São tantas as opções para uma alimentação saudável. Afinal, vivemos num país com grande variedade de frutas, verduras, legumes, hortaliças, sementes e por aí vai. Que é um desperdício nos concentrarmos em apenas alguns deles. Uma dica incrível, saborosa, nutritiva e fácil de fazer é o suco de batata doce. Já experimentou? Quando combinado com frutas, fica uma delícia. E antes de te contar todos os benefícios deste suco, veja como você pode prepará-lo. Você vai precisar Uma xícara de batata doce cozida pode ser com casca O suco de uma laranja 300 ml de água Gelo a gosto Uma colher de sopa de gelatina sem sabor Cozinhe a batata doce e deixe esfriar Hidrate a gelatina com um pouquinho de água morna E leve para o micro ou em banho-maria para derreter Em seguida, esprema o suco de laranja Agora misture tudo no liquidificador e bata bem E o seu suco está pronto para beber Essa é uma opção nutritiva para ser tomada no dia a dia Para substituir uma das suas refeições O suco de batata doce tem vitamina C e E Que com suas propriedades antioxidantes Melhoram a prevenção da saúde em geral Prevenindo o envelhecimento precoce E fortalecendo o sistema imunológico Retardando a oxidação das células A vitamina C ainda confere ação anti-inflamatória Sendo muito utilizada por quem tem lesões na parede do estômago Pois ela auxilia na cicatrização O suco de batata doce, quando crua Ajuda a proteger o estômago dos sintomas da gastrite Diminuindo a acidez, a queimação, a dor e a azia E aqui no Fazendo em Casa, eu tenho uma receita de como prepará-lo O suco de batata doce pode ser um grande substituto Para um lanche reforçado e nutritivo Que vai lhe garantir potência sem ficar com fome E por ser de baixo teor calórico Pode auxiliar as pessoas que precisam ou querem emagrecer A batata doce, por conter fibras, ser fonte de energia e baixo índice glicêmico Está associada ao ganho de massa muscular A batata doce também é fonte de potássio e ferro Ótimos para o fortalecimento da massa muscular Tem vitaminas do complexo B, vitamina B1, B2, B3 e vitamina B6 As vitaminas do complexo B são vitais para ajudar o organismo a converter carboidratos Em glicose, gerando energia Além de dar suporte às funções do cérebro e do sistema nervoso Ela tem beta-caroteno Uma substância que é decomposta na forma de vitamina A Utilizada pelo organismo para manter o sistema imunológico A saúde dos rins e os tecidos que ficam dentro dos olhos É rico em potássio Só a título de comparação Possui três vezes mais potássio que apenas o suco de uma laranja O potássio auxilia a regular os fluidos corporais Dando suporte à função muscular e aos rins Tem ferro, que é fundamental para a manutenção da saúde do organismo Do fortalecimento dos músculos E é essencial para o sangue e a circulação corporal Tem cálcio, extremamente importante para os dentes e para os ossos Tem zinco, que é bom para o sistema imunológico E acelera a cicatrização de feridas A laranja também é rica em vitamina C E a gelatina sem sabor é uma excelente opção Para quem precisa repor o colágeno no corpo Espero que você tenha gostado da dica de hoje E me conta aqui nos comentários Se você tem todos esses ingredientes aí na sua casa E quando você vai preparar essa receita Aproveita e compartilhe essa dica com pelo menos três amigos pelo WhatsApp Aqui na tela eu vou deixar para você Mais dois vídeos do Fazenda em Casa Que eu tenho certeza que você vai amar Espero você no próximo vídeo Um beijo, fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau